Hoje, uma ruma de barra, será que é de ouro, hein? Munizil recebe uma herança bem esquisita. Achei as barras, Munizil. Polícia da Feral descobre Eva proibida, escondida em rapaduras. Munizil, tô tirando traficante de rapadura. Hoje, depois de terra e paixão, Pura caralho, essa é tua tia. Ela, eu, a bichinha. Doida que só. Mas eu não sou, pode começar a rezar. Cine Hollywood.